Por nós rogai ao bom Jesus, que nos salvou por sua cruz. Por nós velai, ó Mãe querida, nos abençoai por toda a vida. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz que vem de Deus o Pai, o amor do Cristo Redentor e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Intenções e oferecimento, ó Maria, Mãe do Perpétuo Socorro. Nós vos oferecemos esta novena para vos louvar e agradecer todas as graças e benefícios que por vossa intercessão temos recebido. Unidos no Espírito Santo, nós queremos convosco pedir ao Pai, em nome de Jesus, pelo povo de Deus no mundo inteiro e pela paz, que é fruto da justiça e do amor. Nós vos pedimos, Senhor. Pelos pobres e marginalizados da sociedade, pelos injustiçados e oprimidos. Nós vos pedimos, Senhor. Pelos doentes e pelos que sofrem, pelos pecadores e pelos agonizantes, nós vos pedimos, Senhor. Vamos rezar também nesta novena por nossas famílias. Pelas famílias que ganham pouco em consequência do pecado de ganância que domina a sociedade, nós vos pedimos, Senhor. Pelas famílias desajustadas, nós vos pedimos, Senhor. Pelas famílias onde morreu alguém nesta semana, nós vos pedimos, Senhor. Pelas famílias que têm alguma pessoa doente, nós vos pedimos, Senhor. Pela paz em nossas famílias, nós vos pedimos, Senhor. Para que em nossas famílias tenhamos um ambiente que favoreça o cumprimento da missão que Deus nos confiou, nós vos pedimos, Senhor. Por todos os que precisam de nossa ajuda e pela felicidade e salvação de todos, nós vos pedimos, Senhor. Oferecemos ao Senhor todas as nossas intenções e necessidades. Pai do céu, olhai com bondade para nós, vossos filhos e filhas, reunidos em oração com Jesus e com Maria, nossa mãe, e atendei nossos pedidos, pois confiamos em vossa misericórdia. Amém. Maria, em nossa vida. Ó Maria, nós trouxemos nossas preocupações, desejos e necessidades. Queremos viver imitando os exemplos de vossa vida. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Mãe do Cristo Libertador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Vós fostes a serva fiel de Deus Pai, colaborando com Cristo na libertação total da humanidade. Rogai por nós. Vós tendes a missão de trazer Cristo Libertador ao mundo e de fazer-nos participantes de sua vida, morte e ressurreição. Rogai por nós. Oremos. Ó Maria, mostrai-nos vosso Filho e nosso irmão Jesus. Ajudai-nos a realizar em nossa vida uma sincera conversão para Deus e para nossos irmãos. Amém. Podemos ficar assentados. Ó Virgem Maria, Rainha de Amor, Tu és a Mãe Santa do Cristo Senhor. Nas dores e angústias, nas lutas da vida, Tu és a Mãe Nossa, por Deus concedida. Ó Virgem Maria, Rainha de Amor, Tu és a Mãe Santa do Cristo Senhor. Perpétuo socorro, Tu és a Mãe Santa do Cristo Senhor. Teus filhos, 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 te No dia da anunciação, Maria ouviu a mensagem de Deus que modificou sua vida. Eis aqui a serva do Senhor. A partir daquele momento, ela viveu para corresponder ao chamado de Deus, sendo mãe do Cristo e da igreja. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Esse compromisso de amor conduziu Maria ao Calvário, onde seu filho entregava a vida por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte Amém Agora e na hora de nossa morte Amém Após sua morte e ressurreição, Jesus enviou o Espírito Santo que se manifestou no dia de Pentecostes e Maria estava em oração com os apóstolos naquele momento em que nascia a igreja. Todos de pé A nós descei divina luz A nós descei divina luz Em nossas almas acendei Do amor, o amor de Jesus Do amor, o amor de Jesus Nossa vida na história da salvação Hoje somos convidados a ouvir a palavra do Senhor que pode transformar nossa vida Eis-nos aqui, Senhor Pelo batismo nós participamos de uma comunidade onde somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles Como cristãos assumimos o compromisso de seguir Jesus Cristo, amando os irmãos mesmo com o sacrifício de nossa vida Se morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos É o mesmo Espírito de amor que também agora dá vida à comunidade e igreja E que nos chama a realizar nossa vocação e missão Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Bendize, ó minha alma, ao Senhor Senhor, meu Deus, como és tão grande Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Como comunidade de fé, apresentemos ao Senhor as nossas preces Por todos nós, para que descobramos o que Deus quer de nós em nossa comunidade, rezemos ao Senhor Senhor, escutai a nossa prece Por todos os que escolheram a vida religiosa, para que sejam fiéis ao compromisso assumido, rezemos ao Senhor Senhor, escutai a nossa prece 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 Maria, escutai a nossa prece Senhor, escutai a nossa prece Os doentes e os aflitos vêm de todos consolar Vosso olhar a nós vou ver, vossos filhos protegei Ó Maria, ó Maria, vossos filhos socorrei Convertei-os no pecado, que eles voltem para Deus De nós todos sede e guia, no caminho para os céus Vosso olhar a nós vou ver, vossos filhos protegei Ó Maria, ó Maria, vossos filhos socorrei Que tenhamos cada dia, pão e paz em vosso lar E de Deus a santa graça, nunca venha nos faltar Vosso olhar a nós vou ver, vossos filhos protegei Ó Maria, ó Maria, vossos filhos protegei Nas angústias este brilho, sede, ó Mãe, a vossa luz Dá-nos sempre fé e confiança, no amor do bom Jesus Vosso olhar a nós vou ver, vossos filhos protegei Ó Maria, ó Maria, vossos filhos socorrei E vamos com muita fé fazer a exposição do Santíssimo Sacramento Cantando e acolhendo Jesus entre nós Bendito, louvado seja o Santíssimo Sacramento Bendito, louvado seja o Santíssimo Sacramento 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 Fazemos, Virgem Maria Fazemos, Virgem Maria Fazemos, Virgem Maria Sacrários vivos da Eucaristia Sacrários vivos da Eucaristia Sacrários vivos da Eucaristia Os anjos, todos os anjos Os anjos, todos os anjos Louvem a Deus Louvem a Deus para sempre Louvem a Deus para sempre Amém Amém Bendito, louvado seja Bendito, louvado seja O Santíssimo Sacramento O Santíssimo Sacramento O Santíssimo Sacramento O Santíssimo Sacramento Senhor Jesus Cristo Filho amado de Maria Santíssima Nossa Mãe do perpétuo socorro Dia-nos em São Paulo Dai-nos a vossa graça Apresentai ao Pai Junto com Maria, nossa Mãe Todas as nossas melhores intenções desejos e necessidades Colocai-nos, Senhor como o Filhos amados do Pai Eterno Abençoai-nos por vossa misericórdia infinita Dá-nos a dignidade de vivermos nessa vida conforme a vossa vontade. Por isso nós confessamos que sois o tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar. Pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na trindade eterna amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Do céu lhe destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Ó Deus que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue. Que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos do século. Amém. Vós que viveis e reinais pelos sagrados mistérios do vosso sangue. Vós que viveis e reinais pelos sagrados mistérios do vosso sangue. Vós que viveis e reinais pelos sagrados mistérios do vosso sangue. Vós que viveis e reinais pelos sagrados mistérios do vosso sangue. Bendito seja Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendito seja a sua gloriosa assunção. Bendita seja a sua gloriosa assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai vossas bênçãos sobre o Santo Padre, o Papa, sobre o chefe da nação, sobre o nosso bispo, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos e a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Amém. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma salva de palmas a Jesus no Santíssimo Sacramento. E nós vamos, enquanto o Santíssimo é levado de volta, fazer a nossa consagração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Uma salva de palmas bem forte a Maria, nossa mãezinha. Meu irmão e minha irmã, que por essa devoção que se inicia humildemente aqui na Diocese de Mogi das Cruzes, muitos benefícios e graças sejam alcançados em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vida em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Mãe de Deus é nossa, sem pecado concebida. Viva Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus é nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus é nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida.